Os animais na cidade de Latidoville não estão achando relacionamentos para algo sério e resolvem então apelar para o Tinder. Algumas já estão se produzindo toda para criar seu perfil e ficar mais atraente possível nas fotos. Gildete se produz toda com sua bolsinha anos 90. Ela disse que quer algo sério e que não quer mais moleque em sua vida. Bela é outra gata que parece ser modelo. Por onde passa, os caras ficam babando. Ela espera achar seu príncipe encantado, pois seu toque é refinado. Já Babalu, com seu estilo mais descolada, prefere homens mais durões. Ela disse que seu coração será difícil de conquistar, pois ela já se decepcionou outras vezes. Já Chris Laneson anda de cara fechada. Ela já foi casada 15 vezes. Parece até a Gretchen, não e mesmo? Ela não se importa mais com relacionamentos. Mas suas amigas a forçaram a criar seu perfil. Após se reunirem e criarem seu perfil no Tinder, Gildete, Bela, Babalu e Chris Lane estão à espera do match perfeito. Alguns candidatos já aparecem. Um deles é Juca Roco. Ele passa o dia inteiro vendo fotos de belas garotas. E também espera encontrar sua cara metade, pois seu último relacionamento foi de apenas um dia. Ele disse que está cansado de sofrer e espera ser feliz dessa vez. Outro que já fez contato e espera que uma das garotas o retornem é Branca de Neve. Ele vive sua vida luxuosa em Nova York e promete dar uma vida de princesa a quem o escolher. Depois de salvarem muitas vidas e combaterem o crime, e agora querem um relacionamento são os companheiros Batman e Robin. Eles também deram match e espera o retorno de nossas belas garotas. E agora quem será que nossas garotas irão escolher para ser match perfeito? Deixe nos comentários. No vídeo anterior, nossas garotas têm analisado os perfis dos interessados e que deram match, mas elas não se interessaram por nenhum deles. Já Babalu gostou do estilo de Juninho malandrão. Ela curte homens mais vida louca. Bela quando viu o vídeo de Pedrinho do Morro. Se apaixonou, foi amor à primeira vista. Ela já deu match e aguarda o retorno de Pedrinho para eles marcarem logo um encontro para se conhecerem melhor. Gildete quando viu o vídeo de Miao do Rap ficou sem palavras. Ela disse que é o homem dos seus sonhos e logo deu match. Ela já está ansiosa pela resposta de Miao do Rap e quer logo o conhecer, disse que esse é para casamento na certa. Chris Lane Após se casar 15 vezes, não quer mais moleque e decide encontrar um homem trabalhador e da match em Bob, da construção, ela vê futuro nele, pois é... Pessoal, hoje o papo é sério. Esse é Zezin da Shopee. Ele está vendendo tênis e roupas de marcas duvidosas. Ele revende os produtos de Jamelão, um falsificador que veio direto da China. O produto era barato e bonito e foi logo um estouro de vendas. Mas nem tudo são flores, não e mesmo? Seu Jão odiou a calça que comprou e Zezin da Shopee disse que não faz troca, pois seu produto não tem garantia. Caramelo, que também fez uma compra, também odiou. Ele ficou parecendo a Valesca Popozuda. Raimunda, que era feia de cara mais boa de outra coisa, comprou uma calça, mas não a serviu e pediu seu dinheiro de volta. Mas foi sem sucesso. Já seu namorido Cocoricó falou que o tênis que ele comprou ficou maior que seu pé. A vila toda começou a ir atrás de Zezin da Shopee. Porém, uma grande manifestação foi feita em frente à casa de Zezin. Ali eles só queriam uma coisa, seu dinheiro de volta, mas para a surpresa de todos quem estava na manifestação, quem estava na casa de Zezin era Junim Unóia, o laranja de Zezin. Já Zezin da Shopee se encontrava na praia junto com sua mulher Silmara Bang Bang. Se alguém tiver informação de Zezin, por favor, avise. Cabo Oliveira, imediatamente. Faiala! Pessoal! Cês tão bão? Esse aí com cara de sono é o Soninho Ronca Ronca. Soninho convidou seu amigo de festas, conhecido como Jeguinho, para uma festa na Vila do Mato Dentro, aonde Chico Tripa é o cabeça. Chico Tripa fica sabendo que penetras vão ir à sua festa que será na Vila do Mato Dentro e manda meliantes ficar de olho neles, pois podem ser comparsas dos caramelos que é seu grande rival. A balada começa e Chica Perna Mole começa a dar seu show. Muita baba vendo ela dançar fica babando. Já sua esposa viu tudo e começou a gritar. O grito era tanto que todos ali ouviram. Então Zeca da Capetinga, o policial que estava de plantão, é acionado e levam todo o pessoal para a delegacia, inclusive Soninho Ronca Ronca. E até os comparsas deles não escaparam. É, coitado do Soninho e o Jeguinho foram se divertir e acabaram na delegacia. E o pior de tudo é que eles não tinham nada a ver com a confusão. E o que ele fez? Obrigado.